Presidente, eu participei da última reunião da Comissão Mista do Orçamento e representando a Comissão de Finanças e Tributação para argumentar em favor da auditoria da dívida pública. Porque a emenda proposta pela CFT não havia sido aceita pelo relator da CMO do Orçamento, o deputado Wellington Fagundes. Quero aqui agradecer o deputado que mostrou sensibilidade ao tema e aqueceu a nossa demanda, que não era uma demanda minha, do PSOL, uma demanda da Comissão de Finanças e Tributação, e agradecer os membros da CMO, deputados e senadores, que aprovaram sem destacar, sem criar qualquer obstáculo. Isso é positivo, porque nos dá certeza de que teremos a aprovação da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2017, com essa possibilidade de, em 2017, quando a Constituição Federal completará 29 anos, termos aquilo que o artigo 26 do ato das disposições transitórias da nossa Constituição Federal, ou seja, da nossa Lei Maior, da nossa Carta Magna, o artigo 26 prevê exatamente a auditoria da dívida. Então, queria aqui expressar o meu regozijo por esses passos no sentido de realizar a auditoria cidadã. Fico, no entanto, preocupado, porque todos sabemos que, no ano passado, o relator, deputado Zeca de Seu, a quem eu publicamente agradeci, também incluiu na LDO a auditoria. Aprovamos sem questionamento na CMO e por unanimidade aqui no final do ano. Infelizmente, a presidente Dilma vetou e o Congresso não teve a sensibilidade para derrubar o veto. Perdemos um ano, deputado Lessa. O excelente que foi governador sabe, quando debatemos o 257, o grande argumento é o torniquete a que os estados estão submetidos, que muitas vezes o empréstimo de um bilhão, depois de alguns anos, você já pagou 50 e ainda deve 200. É assustador esse processo, porque são juros compostos e utilizados. Então, aprovar aqui na LDO a possibilidade de, no ano que vem, fazermos a auditoria é um passo importante. Ontem, como eu já me fiz referência aqui, com a presença de vários deputados e senadores, lançamos a organização, com mais de 200 assinaturas, da frente em defesa da Auditoria Cidadã da Dívida. E foi um passo também importante, porque a frente parlamentar, que será previdida por mim, e eu agradeço a honra de ter sido referendado, na condição de coordenador e presidente de honra, mas também o senador Capiberib do Amapá, teremos esse desafio de realizar os debates necessários. Tudo isso eu falo porque o projeto que vem traz essa conquista, esse ganho. Mas o projeto que vem de CMO também já dá um passo no sentido do que ontem foi debatido aqui, quando foi votada, e ainda a votação não conclusa, o projeto 257, que são os princípios da PEC 241, essa de estabelecer teto nos gastos sociais. O problema que, voltando à dívida, enquanto saúde, educação, previdência, políticas sociais em geral, incluindo moradia, tem um teto baseado na inflação do ano anterior, não há teto para o pagamento da dívida. A Selic continuará sendo a referência, e, portanto, o endividamento do país vai ficando insuportável. Presidente, me permita só vim para concluir o raciocínio. Ontem foi aprovado aqui o principal da 257. Eu queria chamar a atenção do povo brasileiro. Eu até falei meio emocionado aqui às quase três horas da madrugada. Realmente, quando o povo perceber que os parcos recursos hoje para a saúde, e a educação, moradia, transporte, forem reduzidos por conta de contenção, de um teto estabelecido pelo projeto aprovado aqui, realmente nós podemos ter uma crise social e política mais aguda do que a que vivemos hoje. E os servidores públicos, inclusive os deputados que votaram, terão que explicar a sua base. Não quero aqui ameaçar ninguém, mas é natural que a cobrança popular seja feita. Policiais e civis, educadores, porque, presidente, o risco agora... Só concluir. O 241 sendo aprovado, nós tenhamos o fim do mínimo constitucional exigido para aplicar em saúde e educação. E, com isso, eu que fui dirigente, fundador do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Pará, e, com muita honra, a Confederação de Professores do Brasil, transformada em CNTE. Quero dizer, a conquista do piso salarial aprovado por este Congresso está em risco. Os educadores brasileiros correm o risco de perder um piso que já é aviltante, um pouquinho mais de R$ 2 mil, e, quiçá, dentro de poucos meses, teremos a destruição de uma conquista depois de séculos de existência desse país, ainda jovem, apenas 500 anos. Precisamos 500 anos para ter um piso para os educadores. E agora, envergonhamos a educação, agredindo os direitos da educação e dos educadores.